Olá, nós, professores de ensino religioso da Imaculada Rede de Educação, faremos toda semana uma reflexão sobre o sentido da quaresma em nossas vidas. E quaresma é o tempo de voltar para si, é o tempo de conversão, é o tempo de você se encontrar nesse silêncio interior e perceber qual é o caminho da cruz na sua vida, qual é o sentido da cruz na sua vida, quais são os encontros assim como Cristo teve na Via Cruzes, quais são os encontros também na sua vida em tempo de quaresma. Por isso, nesse tempo, o Papa Francisco vem nos desafiar com um lindo convite, o jejum do descontentamento, o jejum das palavras negativas. Troquemos então neste tempo, nos nossos dias e observemos então quais são as palavras que proferimos das nossas bocas, palavras de bênçãos ou palavras de descontentamento. Que sejamos sim a paciência esperada para o outro, que sejamos sim a tolerância esperada para o outro, mas que sejamos principalmente o amor esperado para o outro. Assim como Cristo teve a ajuda do Sirineu ao carregar por alguns instantes a sua cruz, que também sejamos aquele que pode segurar e carregar a cruz do outro. Então, fica o convite e desafio a todos vocês, que esse jejum do descontentamento, de olhar no meu dia, coisas positivas, de ter realmente dentro de mim a gratidão pela vida, pelos acontecimentos e pelo outro, seja realmente algo que mude, que transforme, que converta o meu coração e o coração do outro. Que passamos sempre para o outro um bom sentido da verdadeira quaresma.